E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa? Galera, tô muito de boa, só que mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, eu falei pra vocês que eu vou trocar de moto quando a gente atingisse 7 milhões de inscritos, que já atingiu, né? Só que, mano, eu não achei que ia ser tão difícil pra gente trocar de moto, tá ligado? Eu tô tentando vender o IT-09, mas realmente tá muito difícil, tá ligado? Eu passei a moto pra um cara vender pra mim, tá ligado? Pra ele pegar uma comissão do valor, pra não vender também tão barato, né? Porque a gente não pode vender a moto mais barato do que eu paguei, eu paguei 30 e meio nela, eu paguei 30 mil reais e 500 nela, tá ligado? Então eu quero vender pelo menos por isso. Ih, galera, tá difícil, tá difícil vender a moto, hein, mano? Tá difícil vender a moto. Tá difícil vender essa belezinha aqui. Apareceu bastante gente, tipo, perguntando da moto. Teve um pessoal que descobriu que a moto era minha e tava rolando várias ligações aí, apenas pra ver se conseguia meu número, sabe? Mano, loucura, fi, loucura, tá ligado? Mas isso aí, por mim, tipo, tô nem aí, tá ligado? Só que tá difícil, galera, vender a moto, realmente, tá ligado? Teve uma foto que o cara ligou lá e falou, olha, essa moto é do Mike! Daí ele falou, não, não é! Mas quer vender a moto, mano! O cara falou que viu o Jack na foto. Foi ver, tava o Jack lá, com a bunda, cheirando, não sei o que. Ai, ai, ai. Mas enfim, né? O lance, galera, é que, tipo, assim, acaba, tipo, sendo um pouco difícil de vender a moto. Por quê? Porque precisa achar o comprador certo, entendeu? É, precisa achar o comprador certinho. O cara que vai comprar mesmo, porque a moto, tipo, não é qualquer um que chega e compra. E outra, é, eu preciso da grana, né, pra me trocar, né, mano? Porque sem a grana da MT, não dá pra gente trocar de moto, tá ligado? Vai ficar ruim pra mim. E quem pega a moto já logo de cara, paga muito barato. Eles pagam 25 mil pela MT. Ah, eu não vou vender por 25 mil. Paguei 30 mil e 500 na moto. É, tipo, sei lá, se eu achar uns 30, dependendo, mano, dá até pra vender, tá ligado? Pra vender, pra pegar e trocar de moto logo. Porque eu quero trocar de moto, eu quero a moto nova. Qual que é a moto nova, será, mano? Muita gente já tá comentando aí as opiniões, tá ligado? Eu tô lendo a opinião de todo mundo. Eu já andei falando algumas coisas aí pra vocês aí, sobre algumas motos que eu tenho interesse em ter. Inclusive, a gente até foi numa loja de moto, né, daqui de Londrina. E realmente, tá complicado, mano. Não precisa da grana, vamos ter que vender MT. Mas eu não tô conseguindo, sério. Não tô conseguindo, tá difícil, mano. Ainda não apareceu ninguém que quer comprar mesmo. Que esteja com a grana, assim, e fala, vem. As vezes o cara não precisa nem tá com a grana. Se o cara for financiar, não dá nada, sabe? Só que a pessoa precisa ter a iniciativa de comprar, né, mano? O que acontece quando você financia? É, o banco me paga, né? O banco paga pra quem vendeu o valor inteiro. A pessoa ganha um carnê e fica ali a nada, entendeu? É bem isso. Mano, tá muito frio aqui em Londrina, velho. Minhas louvonas aqui tá carburando. Isso bom dessas luvas, filho, é que você nem... Mano, não passa frio na luva, velho. Não passa frio nenhuma na luva. Mas eu tô de viseira aberta aqui. Vai entender. Coloca a luva e deixa a cara aberta. Nó esticadinha aqui. Isso aqui por isso. Eu ainda não consegui vender. Mas eu acho que logo, logo, né, mano? Logo, logo a mão toca e já vai embora, tadinha. Aí, bebê. Nossa, o cara que pegasse a moto tá feito, né, mano? O negócio vai vir brutão. Vai vir a coisa mais linda. Andando muito. Porque tá andando muito, tá ligado? Essa moto aqui, ela já corre bastante. Agora ela é remapeada. Então, bicho, faria. Pessoal, o cara compra ela, já sai, acelera. Normalmente a MT-19 corta em 224, né? Que era o que a minha já tinha cortado. O cara vai comprar um negócio, já vai começar. 224, 230, 240, 250, 260. Então eu falei, tá pega. Que merda é essa, mano? Isso aqui não vai parar de subir a velocidade, não? Caramba, tiozão. Só não rolazão. MT tá berrando. Berrando muito ainda, hein? Negócio faz barulho. E na hora que, logo, logo, ela já vai, mano. Ficou tão pouco tempo, né, galera? Eu fiz a promessa aí de trocar, né, mano? Por mim, eu nem vendia. Por mim, eu ficava com ela. Mas, promessa é dívida. Então eu tô na luta aí pra vender a moto. Tô na luta pra vender a moto, tá ligado? Ó. O boizão da NASA anda muito. Ó. Você é louco, vocês viram? Só no acelerador, mano. Só no acelerador ela fez isso. E os estouros que dá. Será que a nova moto vai ser assim também? Será que a nova moto vai ter o apetite? Que a MT tem, galera? Eu tô ansioso pra trocar de moto, é sério. Tô muito ansioso. E, sinceramente, não aguento mais esperar. Eu quero a moto nova. Mano, eu quero a moto nova. Pra gente poder pegar e ir atrás das interesseiras com a moto nova. Tá ligado? Vamos ver o que é que dá pra nós mudar. De repente, é... Colocar umas rodas pelaridas, chamativas, tá ligado? Mudar algumas coisas na moto. Aprender a dar um grau. Tá, mano. Tô ansioso não, tá ligado? Tô ansiosaço pra pegar a moto. Esse é o dos rolê de moto nova. Vai pra aí, não tá precisando é DMT, tadinha. Ó. Nessa. Você é louco. Você é doido. O cavalo aqui é doido. Essa moto aqui é cavalo louco, mano. Essa moto aqui não é brinquedo, não. Se você aí, ó. É a sua primeira moto grande que você vai comprar. Não compra essa MT-09. É sério, mano. Ela é muito leve à frente. Ela empina muito fácil, tá ligado? Tem muito motor e a frente é leve. O problema dessa moto é a frente leve, tá ligado? É o que deixa ela perigosa. Da frente dela, mano. Tipo, se acelerou em qualquer marcha, ela empina. Ela levanta. Qualquer marcha ela empina, ela levanta. E se dá mancada, você vira. E vira fácil ainda, hein? Essas faixas, assim, ó. Ela patina, tá ligado? Quando você acelera em cima da faixa. Tipo assim, se eu tô aqui na faixa. E se eu traciono com tudo, o pneu roda em falso, ó. Ó. Negócio... Você vê a esticadinha? Uma pet show ali, os cachorrinhos. Um salve, pet show. Pet show sempre ajudando o Jack. Ó, tem um bigo ali, ó. Aquele ali, ó. Um atentado. Não sei se tá conseguindo ver aí na GoPro, né? Os cachorrinhos, tá tudo ali. Coitadinho. Vamos ver se tem algum pug ali. Não tem nenhum pug ali. Esses cachorrinhos tão muito ali entrando, né? Sem ver, até hoje não fiz um vídeo levando o Jack pra andar de moto. Que pai desnaturado que sou eu. Não levou o cachorro pra andar de moto. Meu Jesus. Chega a estrelha, viu? Opa! Calma aí, doidão. Mata nós não, tio. Vai sair assim do nada assim. Plum! Ô, 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 ô. Ó, cachorrão. Nossa, será que o motocan sai causando, né? Ó. Véxia! Ladies and gentlemen E lembrando aí pra quem não tem A camiseta ou a blusa do canal Vai no meu site, que você quer No primeiro link na descrição Galera, pra você que não tem, é sério Corre lá, eu vou fazer uma promoçãozinha Pra dar uma ajuda pra galera aí Pra adquirir sua blusa e sua camiseta Eu vou tentar fazer uma promoção hoje Vou tentar fazer hoje Vou tentar fazer no Instagram, me segue lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá ligado? Vou fazer o seguinte, eu vou dar 50% De desconto, tá ligado? Nos cupons, então o cupom Vamos ver, qual que vai ser o nome do cupom Vou criar ele agora Cupom Precisando trazer uma blusa Pra um cara desse, né mano? Vou fazer isso no próximo vídeo Buscar uma blusa pro Rapaz, pro mendigo Coitado, mó frio com a coberta Ali, né mano? Vou fazer isso no próximo vídeo Beleza? O cupom, vamos ver Mendigo 021 é o cupom Pronto Mendigo 021 vai ser o cupom Vou criar O cupom, tá ligado? E Você escorre lá daí Pra garantir a sua Opa, beleza? Tá frio, né? Só não tá mais frio que o coração das minas É nóis Beleza Sinalerão, sinalerão Fecha toda vez, né? Segura todo mundo Hã? Tô? É nóis, um salve lá Hã? Guilherme É nóis, Guilherme Isso é todo dia É Isso aqui vai sair hoje Vai Vai Tamo junto Deixa o like lá, hein? Falou? Encontramos um louco da cabeça ali Família louco da cabeça Mais papo do Brasil, né mano? E essa luva aqui, galera Essa luva aqui, ela é grandona, mano Ela meio que atrapalha, sabe? Pra você acelerar muito Então não dá pra correr com a moto Porque Se ficar empinando com ela É perigoso enroscar a mão, tá ligado? Ele fica mó capote, mano E aí mó tombo Rau, neném E bom Vamos esperar, né mano? Ver se a gente consegue encontrar um comprador pra moto É Tamo tentando, tá ligado? Até baixei o preço Tinha pedido É 32 mil na moto Agora eu tô vendendo ela por 31, por 30 Pra vender rápido Tá ligado? Do jeito que tá O negócio tá top Tá top, mano Não tem o que fazer na moto, tá ligado? A moto tá zero, meu amigo Tá zero, 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 zero E bom Vamos que vamos, né? Aquele jeitão Vai conseguir Eu tenho fé que a gente vai conseguir Né? Tem que conseguir, né? Porque não conseguiria, meu Deus Tem que conseguir Uma hora tem que conseguir Talvez demora Não é, mas fazer o que? Nem tudo é rápido, né mano? O que tá rolando ali, parça? Tá rolando alguma coisa aqui, ó O que os caras tão fazendo? Os caras tão pintando a via Aí sim Parabéns Yes, senhor Leãozão MTzão Você estica com o negócio Vem que vem, né mano? Vem que vem Mesmo Bom O negócio agora é o seguinte Vamos pra casa Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu vou tentar ir lá no mendigo já É... Hoje ainda Eu já vou voltar em casa Eu vou providenciar isso aí Não vai atrás do mendigo Vamos ajudar o morador de rua Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui!